Estamos aqui na Abril Advogados, em parceria com a B2L, organizamos aqui um meetup, um esquenta da B2L, onde reunimos low-techs, legal-techs, brasileiras e portuguesas, e também um outro painel, uma história de advocacia, departamento jurídico e uma juíza, para falar sobre o futuro do direito, da inteligência artificial das low-techs nos tribunais. Foi um evento incrível, com várias associadas da B2L, e mais do que nunca, participando em um lugar incrível. Então, espero que seja o primeiro de muitos encontros e muitos eventos. As tecnologias emergentes vieram para auxiliar o ser humano. Entretanto, é de se pensar que os novos modelos de composição de litígios, como as ODRs e outras formas de composição, poderão muito mais auxiliar uma mudança de cultura na sociedade e um futuro digitalizado muito menos complexo e com mais qualidade. Foi fantástico termos esta parceria maravilhosa, porque Daniel Barques já é um amigo da Abreu Advogados e do Instituto de Conhecimento há vários anos, e temos uma grande admiração pelo trabalho que tem sido desenvolvido no Brasil, por todo o ecossistema de low-techs e legal-techs, liderado por Daniel e pela ABDESEM. E esta possibilidade de termos no nosso escritório estas discussões de alto nível sobre uma comparação entre aquilo que está sendo feito no Brasil e em Portugal, com a inovação, com a tecnologia, com a interação entre as empresas tecnológicas, startups e escritórios, e também departamentos jurídicos, é uma ocasião memorável. Bom, considerando que o Banco do Brasil sempre esteve no DNA de essa questão voltada à tecnologia, a diretoria jurídica também não poderia se furtar a esse tempo. E nós estamos, sim, utilizando a inteligência artificial, a tecnologia aplicada ao direito, para dar soluções, seja no nosso contencioso, que tem um volume bastante expressivo, seja também no consultivo, onde nós temos aí, no ano passado, nós tivemos, no ano, 120 mil consultos. Então, buscando solução de mercado, ou mesmo soluções internas, a tecnologia, a inteligência artificial, tenho a dizer que realmente tem contribuído e tem liberado o advogado a trabalhar naquilo que é mais complexo para o nosso Brasil. Bom, o evento foi um sucesso, abriu o Instituto do Conhecimento da B2L, acho que foi muito legal. Voltem sempre, o mercado está sempre aberto aqui para os projetos da Associação Brasileira e de Portugal. Sejam bem-vindos.